Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o Malwarebytes, a sua edição profissional. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Esta é a última versão, a proteção em tempo real já foi ativada. Esta máquina não dispõe de antivírus, conta apenas com a proteção do Malwarebytes. Vamos atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Esses dois serviços pertencem ao Malwarebytes, 65 megabytes. Um consumo muito alto de memória RAM para um dispositivo de segurança. No caso, um anti-malware. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao nosso teste. Este primeiro, o Malwarebytes já detectou o site como malicioso e foi bloqueado. Ele bloqueou este link, vamos colocá-lo em quarentena. Este site já foi bloqueado pelo Malwarebytes. Este também foi bloqueado. Vamos colocá-lo em quarentena. Este também foi bloqueado. Abastacscescop porque o zonso é colocado pelo Malwarebytes. Barra. ma vielem. Este anterior está fora do ar e este último também. Este é o firewall do Windows. Malibyte indicando que um site malicioso foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este foi bloqueado. Estes links agora são de RUG Softwares. Foi bloqueado pelo filtro de web. Este também foi bloqueado. E o último também foi bloqueado. Excelente! Não vejo qualquer serviço estranho presente na memória RAM. Vou agora reinicializar o computador e volto com o escaneamento completo do Malwarebytes. Após a reinicialização do computador, agora vamos fazer uma verificação completa com o Malwarebytes. Retorno ao final deste escaneamento. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados 6 objetos infectados. Escaneamento este que durou quase 30 minutos. Um Span Tool, um Trojan, um Root Kit e 3 Trojans. Vamos removê-los. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, passar o CCleaner e volto com o escaneamento do SuperAntiSpyware. Ao final do escaneamento com o SuperAntiSpyware, nada foi encontrado. Encontrado. Vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro e volto logo em seguida com os resultados. E ao final do escaneamento do Hitman Pro, também nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o Online Armor e retorno logo em seguida com os resultados. E ao final do escaneamento do Online Armor, nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. E o Norton Power Eraser também não encontrou nada. O Malware Bytes obteve um excelente resultado nesse teste que acabo de realizar. ele manteve o computador protegido de trojãs e rug softwares, detectando-os e eliminando-os. O que precisa melhorar? O consumo de memória RAM acima de 60 MB para um dispositivo de segurança é um consumo muito alto na minha opinião. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima! Tchau! Tchau!